E a gente já tá de volta aqui com a Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. Há nove anos ela é a sua companhia para ouvir boa música aqui na TV Novo Tempo. Quem dá o tom da nossa conversa agora é a apresentadora do programa Caixa de Música, a Glauci. Tudo bem, Glauci? Oi, Wagner. Tudo bem? Eu não sei se você tá se sentindo confortável aqui no meu sofá, entendeu? Porque você não tá no seu habitat natural. Eu tô adorando esse sofá. Eu queria ter trazido a sua caixa, mas a produção não deixou. Qualquer coisa é mais confortável que uma caixa. Tem gente que pergunta assim, mas é confortável aquela caixa? Na verdade, pra você fazer o teste é só você sentar numa caixa, qualquer caixa que você tiver, porque é realmente uma caixa dura e dura. É, não é confortável mesmo. Eu já apresentei o caixa, né? Então, às vezes você não tem muito onde encostar, assim e tal, mas é rapidinho, daqui a pouco passa e tal. Glauci, agora você não só apresenta um programa de música, mas música é uma coisa que faz parte da sua vida já há muito tempo, né? A tua mãe tem toda uma história com música, ela canta, toca teclado, toca violão e acordeon, gente. Que é uma coisa, sei lá, meio raro da gente descobrir alguém que toque acordeon. Você conseguiu puxar um pouquinho dessa essência musical da tua mãe, desse talento? Como é que é? Olha, eu acho que talvez eu, se a minha mãe tivesse usado a mesma estratégia que a minha avó usou com ela, talvez eu tocaria. Que a minha avó chegava e falava assim, senta aí, dava o instrumento e falava assim, essa é a partitura, você tem que tocar até o final da tarde. E ela tinha que se virar. Sozinha? Aham. Assim, uma pedagogia da época. É, eu tava imaginando aqui, o que os pedagogos... E eu imagino que o ouvido dela era bom. Claro. É bom, mas assim, naquele desespero de ou é isso ou apanha, e ela tentando, que assim, a gente sabe que tem os lados traumáticos, mas assim, funcionou. Funcionou. Hoje, se ela pegar, ela não toca com a mesma destreza, quem sabe que ela tocava um tempo antes, mas sai alguma coisa assim. Ela sempre me empurrou pra instrumentos, mas eu sempre fui muito... fui um pouco indeterminada pra conseguir, sempre foi um castigo pra mim, aula de instrumentos. Gostava muito de musicalização, musicalização infantil. Então, você canta, né? Não, eu cantava, né? Ah, mas o que que acontece? A pessoa para de cantar de repente? Pode não estar cantando. Eu cantei muito quando era criança, cantei muito, participava de... Tudo que é peça infantil de... na igreja, sabe? Participei de alguns concursos musicais na escola. Ó, eu tenho aqui que você cantou num grupo que se chama Doxa. Cantei. Cantou no Esa Luz. Cantei. Não, não tem. E o Coral Jovem do IASP. Não, IASP não. IAP, desculpa. IASP não. Um monte de gente acha que eu estudei no IASP, mas eu vim do IAP. E é lá que eu comecei a cantar antes de eu ir para o IAP, mas lá, de fato, a gente tem mais, assim, essa convívio musical com a gente. Imagina a Glauci cantando lá no Coral do IAP, novinha. E você sabe o que é interessante? Eu descobri, por conta do Eli, que você conhece, que trabalha no Ocedó, que é o nosso cérebro aqui, que a primeira transmissão ao vivo que teve, que teve com música, foi do Coral do IAP e eu fiz o solo lá em Curitiba, em 98. Ah, não vamos deixar os telespectadores curiosos. Vamos assistir, então. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Cada som que vibrar aqui, vamos dar em louvor só a ti. Aí, olha. Glauci, na boa, não mudou muita coisa. Um pouco do cabelo, né? O que é ótimo na época. Eu sofria por ter a aparência de muito jovem. Agora tá bom. Agora tá desfrutando. Agora tá bom. E você chegou aqui na Novo Tempo em 2005, né? Foi, no início de 2005. E aconteceu muita coisa nesse período. Muita coisa. Você chegou como secretária da TV Novo Tempo em espanhol. Isso. E aí, depois você acabou sendo produtora. Sim, sem falar espanhol. Vera, a minha pergunta, você fala espanhol, como que você conseguia conversar com los hermanos? Então, na verdade, a gente entende, né? Você sabe que você trabalha com alguns hispanos. A gente, eu acho que esse é o problema do espanhol e o português. Como a gente entende muito fácil, a gente parece que não se esforça muito, né? A gente não se dedica. É o que a gente tá entendendo. Mas, assim, eu cheguei pra trabalhar como secretária e na programação, quando eu digo na programação, na parte mais ali do software, técnica mesmo, assim, não? E eu não sabia que eu ia acompanhar uma fase, assim, de muito crescimento da TV, né? Eu peguei essa saída. Essa mudança. Isso, esse boom que teve, né? Que a gente veio pra cá, de mudança, mala e cuia pra Jacareí, sem conhecer a cidade direito, enfim, sem saber. Mas foi muito legal. Hoje, olhando pra trás, é uma boa história. E você teve muita oportunidade de ir crescendo, de ir aprendendo, desenvolvendo vários talentos, né? É, eu cheguei aqui e eu, como secretária, eu pensava, assim, essa era uma oração que eu tinha sincera com Deus. Senhor, durante um ano eu faço qualquer coisa. Não tem nenhum problema. É, água, é o que tiver, não tem problema. Só que, assim, eu queria colaborar mais com aquilo que eu estudei. Eu não sou muito de coisas muito metódicas, assim. E você é publicitária, né? Isso. Formada em publicidade e propaganda. E aí, exatamente um ano depois, eu comecei a trabalhar na TV Novo Tempo, que em português eu poderia colaborar melhor, até como produção mesmo. E foi muito legal, assim, realmente Deus, assim, encaminhou. Porque a minha pergunta, o meu problema pra Deus foi assim, eu fico um ano fazendo qualquer coisa, mas depois disso eu não quero continuar porque eu vou, talvez eu me acomode. Eu quero ficar aqui por uma coisa que eu acredite e tal. E foi assim que foi acontecendo. E até como atriz você trabalhou, né, Glauci? Atriz? Aham. Ai, meu Deus. Vamos dar uma olhada. Obrigada. Não tem o mundo coisas boas Que não dá nem pra fazer Pois existe uma palavra Que eu nem posso ouvir dizer E aí, Glaucia? Eu sabia que era Tia Cécel. Você sabe que hoje tem gente que eu vou em algumas igrejas e estou ali com algumas crianças e algumas me falam assim, olha, ela é da Tia Cécel. E aí eu penso, não, não sou eu não. É sim, eles me reconhecem muitas vezes desse clipezinho aí. É que é o primeiro DVD da Tia Cécel esse, né? Eu acho que sim. E como a música é muito não, 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 é muito repetitiva, a criança pequenininha gosta, né? Mas como você pode ver, eu já fiz de tudo um pouco. De tudo um pouco. Nessa época nem sonhava em ser apresentadora. E aí como surgiu a ideia do Caixa de Música? Eu sei que foi tua ideia transformar os vários clipes que passavam durante a programação e concentrá-los ali em um programa. Você só não esperava que de repente você ia apresentar o programa. O Jonathan Conceição, que era o nosso diretor na época, numa reunião assim despretensiosa, ele falou assim, ah, essa ideia é legal, a gente tem que arranjar um apresentador. Aí ele virou pra mim e falou assim, pode ser você. E hoje a gente sabe que a gente não trabalha mais dessa maneira, mas na época a gente era mais, no bom sentido, mais caseiro, assim, né? A gente se virava com o que a gente tinha. As estruturas eram um pouco diferentes, menores, né? E aí a gente, assim como a maioria dos apresentadores mais antigos, foi assim, né? O Tito, a própria da Leide, que já tinha uma experiência de rádio, mas ao mesmo tempo trabalhava com outra coisa aqui no Novo Tempo. Então, assim, aí eu olhei pra ele e falei assim, não, mas eu nunca fiz isso. E aí ele, não, grava piloto e tal. Não sei se alguém viu esse piloto, mas aí a gente começou a fazer. Aprovaram, enfim, aprovaram. Mas eu tinha muita vergonha. As pessoas não sabem, mas eu tenho um lado muito tímido, assim. Aliás, eu acho que eu me supero, superei a minha timidez, mas eu fui uma criança absurdamente tímida. Então, assim, jamais os meus pais falariam assim, nossa, ela vai um dia fazer televisão. E nem você imaginava. No colégio a gente fazia coisas de grêmio, entrevistas, mas eu nunca pensei nisso, sabe? Nunca mesmo. E eu não tenho isso como se fosse, assim, algo que eu, nossa, eu sou uma apresentadora. Pra mim, eu estou ali sendo uma apresentadora. Na verdade, eu sou eu ali no caso. No caso. É, então, assim, foi dessa maneira. E a princípio era gravado, depois... O Ao Vivo me ajudou muito, assim. Você achou que foi mais fácil? Por incrível que pareça, o Ao Vivo me ajudou até a me sentir mais relaxada, mais à vontade. Vamos assistir o primeiro caixa de música? Ai, meu Deus. Um trechinho do primeiro. Esse não é o piloto, né? O primeiro que foi pular não é o piloto. Eu acho que o piloto ninguém mais tem. Vamos assistir o primeiro caixa de música. Abrimos aqui nossa caixa de música. Agora você tem horário pra assistir e ouvir seus cantores preferidos, aquela música que você tanto gosta, aquela mensagem musical que te tocou em alguns de nossos programas. Eu sou a Glauci e espero que você goste do programa e de mim também. E aí, como é pra você olhar essas imagens? Ai, eu fico muito constrangida. Eu não gosto de me assistir até hoje. Até hoje? Mas, Glauci, deu certo, né? Pelo menos são nove anos aí de programa na grade. É, nove anos. Daqui a pouco eu me aposento, tá, gente? Mas, assim, ali eu tava lendo, né? E aí eu fui descobrindo, a primeira vez que eu gravei com alguém, que acho que foi com o Tuiu Costa, comentando alguns clipes, ele era meu amigo e eu me senti muito à vontade. Eu comecei a perceber, poxa, com gente eu me sinto mais à vontade. Porque eu acho que tem pessoas que elas já nasceram ali pra olhar pra câmera do jeito certo. Eu acho que hoje, com o tempo, a gente vai ganhando essa habilidade, né? A gente já olha e já fica mais automático o jeito que você vai colocar a voz e tal. É porque não é natural, né? Você olha pra uma lente, você não tá olhando pra pessoas. Então, você tem que deixar esse processo natural e imaginar que tem gente ali te assistindo. Na época, diferentemente de hoje, que somos aqui quase 500 funcionários, era uma equipe muito pequena, então todo mundo era muito amigo, muito unido. Eu acho que isso também ajudou, porque daí o cinegrafista, o diretor, a gente tava muito envolvido. Eu acho que isso ajudou, mas mesmo assim, né? Como você pode ver, eu tava mais magrinha ainda. Mas eu sei que você tem um carinho muito, muito especial pelo Caixa, né, Glaucio? E agora, completando nove anos, e até a TV que você viu crescer, como você colocou aqui, tá completando 20 anos. Como é pra você saber que o teu nome tá escrito nessa história? São nove anos de Caixa, são 20 anos de TV Novo Tempo, e você faz parte dessa história. Você sabe que, se for pra parar pra pensar, eu me sinto muito honrada. Porque eu acho que Deus não precisa da gente, pra nada. Deus poderia ter uma outra Glaucio, Maria, José, no seu lugar também, no nosso lugar, assim, fazendo qualquer coisa. E aí você percebe que Deus te coloca, mais do que você fazer parte da vida das pessoas, aquilo vai fazer parte da tua história, e da tua história, a gente que crê no que cremos, né? Na tua história de salvação. Então, assim, eu fico pensando assim, poxa, além de Deus ter escolhido essa história pra mim, é uma honra eu fazer parte dessa emissora, dessa rede, né? E ter visto o crescimento, e ter participado disso, quem sabe com ideias ou trabalhos de minhoca, de formiguinha, né? Então, isso é muito mais do que eu acho que a gente imagina, e é muito legal. Eu acho que, às vezes, quando algumas pessoas, a gente que faz comunicação, e a gente que tá todo o tempo fazendo, às vezes a gente entra meio no automático, porque é igual dirigir, né? No começo é difícil, depois você vai pegando o jeito, e quando você vê, você tá quase de olhos fechados. Mas, quando algumas pessoas param e falam assim pra gente, assim, olhando nos teus olhos, que isso é muito importante, chega muita gente te abraçando e tal, mas olhando no teu olho, como teve um senhor que fez isso recentemente, falou assim, olha, tudo que você fala não passa desapercebido. Muito obrigada e tal. Aí a gente, poxa, o comunicador tem uma função linda, né? Não, é um grande privilégio você saber que você entra na vida das pessoas, e de uma forma tão profunda. Sim. A pessoa dá espaço pra você dentro da casa dele, dentro da vida dela. Quando você pensa no reino, no evangelho, todo mundo é comunicador, todo mundo é um arauto, né? Arauto somos todos. É, arauto somos todos. Que é aquele que vai passar ali a mensagem, e que mensagem é essa? Então, assim, é um negócio muito bonito. A gente faz ali, é meio corriqueiro, mas se você parar pra pensar, quando pessoas chegam e falam isso, aí às vezes a ficha cai assim, Poxa, é mesmo, hein? Senhor, cuida da minha língua, cuida de mim, porque realmente é muito importante o jeito que você vai atuar e mexer na vida de alguém. Uma palavra vai fazer total diferença. É um clichê, mas realmente é verdadeiro. O Glauci, eu espero que Deus continue abençoando o Caixa de Música, continue abençoando a TV Novo Tempo. Amém, amém. As pessoas não sabem, mas você também é responsável por outros programas, né? Que vão pro ar, todos os programas da linha de, que a gente chama de variedades, você é coordenadora de produção desses programas, que Deus possa continuar te abençoando. Obrigada, Wagner. Mais nove anos de Caixa de Música aí, quem sabe? Acho que não. E que Deus continue abençoando pra que você traga boa música pra gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Que Deus abençoe você também, a sua produção, o programa que tá tão bonito. E é isso. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. A gente fica por aqui com o Identidade dessa semana, uma semana abençoada pra você. e eu te encontro no próximo domingo, às 10 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto